A memória do Judiciário mineiro completou 25 anos em novembro deste ano. Qual a importância de se conhecer a história e a trajetória da justiça? Que mudanças marcaram e transformaram o poder judiciário? Esses são os principais temas do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Magis. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da memória do Judiciário mineiro, o desembargador Lúcio Bano Silva Martins. Ele é magistrado há 36 anos, se aposentou em 2003, já foi defensor público e secretário de Estado de Defesa Social e ouvidor-geral do Estado. Doutor Lúcio Bano, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. O prazer é meu de estar aqui. Obrigado. Doutor Lúcio Bano, então o Tribunal de Justiça comemorou nesse mês de novembro passado 25 anos da memória do Judiciário mineiro. Qual que é o objetivo dessa memória e qual que é a importância de se reverenciar ao passado? A magistratura mineira é muito tradicional e quando o presidente do tribunal, o desembargador Zé Arthur de Carvalho Pereira, criou a memória. Foi presidente do tribunal também. Criou no dia 9 de novembro de 1988. O objetivo é manter o acervo histórico do Poder Judiciário, fazer a preservação da história, que é a história do Judiciário muito rica, mesmo porque o Judiciário mineiro começou em 1711. E, em consequência disso, veio a Mejude. Ela foi dirigida inicialmente pelo saudoso desembargador Antônio Pedro Braga, que era historiador e membro do Instituto Histórico de Minas Gerais e foi deputado, secretário de Estado, depois desembargador, presidente do tribunal. E ele deu a feição que a Mejude tem hoje. No dia 9, no sábado, nós fizemos a festa dos 25 anos no dia 11, segunda-feira. 11 de novembro. Naquela oportunidade, fizemos uma sessão solene, convocação de todos os membros do tribunal, para reverenciar a memória do tribunal. E é importante conhecer o passado para tirar lições dele para o presente e o futuro. A história é a mestra da vida, foi o que nós colocamos. De modo que, sem conhecer a história, não se conhece a vida. Quem não conhece a história, ele não consegue entender o mundo atual. Para que você entenda o que ocorre hoje, você tem que conhecer o passado. Sem dúvida. Agora, nesses 25 anos aí, coincidência ou não, é o mesmo período da nova Constituição brasileira. Há alguma coincidência nesse sentido? Porque ela foi instituída um mês depois da promulgação da nova Constituição. Não, foi apenas coincidência. Uma boa coincidência, né? É, porque já havia a ideia de criar a memória bem antes. Só que ela foi efetivada depois da Constituição. A Constituição é de outubro e a memória é de novembro. O senhor falou que o judiciário tem mais de 300 anos aqui em Minas Gerais. E nessa solenidade e cerimônia dos 25 anos, também foram homenageados vários magistrados importantes nessa história, incluindo aí até o inconfidente. Exato. Nessa oportunidade dos 25 anos, resolvemos fazer uma proclamação histórica e, ao mesmo tempo, homenagear aqueles que colaboraram com a história do judiciário mineiro. Até o império, né? É. E um dos homenageados foi Tomás Antônio Gonzaga, o grande inconfidente e poeta, porque ele foi o primeiro a judicar em Minas Gerais. Começou em 1711. E é um pouco conhecido esse lado dele de magistrado, né? A gente só lembra do aspecto... Do inconfidente, o aspecto político, né? Do inconfidente ou do aspecto poético. Exatamente. De ser o grande poeta, autor das cartas chilenas. Mas ele foi magistrado. Naquela época não tinha o nome de juiz de direito, né? Era ouvidor. Ele veio de Portugal para cá, porque ele era português, né? Fiz de português também, né? Ele foi designado especialmente para vir para a província das Minas Gerais. E esses mineiros homenageados, esses magistrados mineiros homenageados, deram grande contribuição também ao judiciário brasileiro. Qual foi essa importância que eles trouxeram e acrescentaram ao judiciário? Todos que integraram as nossas lembranças, todos colaboraram para aperfeiçoar o judiciário e, ao mesmo tempo, escreveram páginas históricas, tanto do Brasil quanto de Minas Gerais. E, em Minas Gerais, por exemplo, nós rendemos homenagem às primeiras comarcas. Mariana. Que é a primeira comarca, a primeira capital, a primeira cidade de Minas. Ouro Preto, a antiga Vila Rica, São João del Rey, Sabará e Serro, que foram as primeiras comarcas mineiras. Então, elas todas foram homenageadas naquela oportunidade. Aliás, o Serro tem uma identidade muito grande com o judiciário, né? Já deu ao Brasil três ministros do Supremo, não é verdade? Mais. Mais do que isso? Isso aqui é uma das coisas que eu queria falar. Nós fizemos um painel, que está lá em exposição. No levantamento, nós fizemos, foram 57 mineiros que chegaram ao Supremo Tribunal. O primeiro foi o ministro Viriato, que foi nomeado em 1884, ainda no Império. Ele foi o primeiro. E o último, a Carmen Lúcia, que está lá hoje. Que é da região do norte de Minas, não é isso? Muito claro. Montes claros, né? Muito bem. Vou fazer agora o intervalo, doutor Lúcio Bano. Gostaria que no próximo bloco a gente falasse um pouco mais sobre esse Mejude, que é a memória do judiciário mineiro, mostrar o que ele tem no acervo e como que isso pode contar a história do judiciário e também da sociedade. Afinal, os processos judiciais são também histórias de vida. Bom, a gente volta em instantes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto